a gente nunca vai conseguir consertar isso calma touca é só você me escutar que vai dar tudo certo é só você não escutar ele que vai dar tudo certo eu não consigo nem me concentrar com essa goteira pingando você falando e você bem vestido de encanador pornô com essa olhando pra mim que roupa é essa binho isso aqui é uma fantasia que johnny meu namorado me comprou ele tem esse fetiche ele queria me ver vestido assim pegando um cano e não interessa o que eu tô falando da minha vida pessoal pra vocês eu estou vestido assim porque eu quero mostrar pra esse encanamento quem é que manda esse encanamento deve estar horrorizado gente foca aqui eu já vi todos aqueles programas de reforma eles sempre explicam tudo eu nunca vi eu sempre assisto no mudo se assista por causa daqueles apresentadores gostosos ai aquelas bundas olhando para a fachada cada obra magnânima ai bem mas como você é cringe nem minha avó fala magnânimo e olha que ela fala para simônia como vocês são cricris cringe gente eu acho que aquele cano ali ó eu vou com tudo não faz isso que vai dar merda funcionou claro funcionou gente eu manjo eu manjo vocês aqui não confiam em mim mas agora eu vou dizer umas verdades pra vocês vocês não vão acreditar mamãe que verdades querido pipou pipou a sauna virou uma piscina eu vou pedir ajuda não não fui eu não fui eu calma ai que cara é essa de gato que comeu o passarinho tá tudo bem aqui no concerto? tá tá andando tipo minha vida assim maravilhosamente bem e esse barulho ai ó de cachoeira é música de meditação é pra relaxar é chama tsunami da paz e tu tá fazendo o que faz de melhor sempre? nada? tô fazendo uma malhação brasileira uma malhação que todo brasileiro trabalha trabalha dá duro mas trabalha pra mim né no caso tu tá querendo botar as pessoas pra trabalharem pra você consertando a academia achando que tão malhando ai 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 aiτ Vamo lá, vamos lá. Peraí, Tuca, vamo lá, trio! Vamo lá! Sorria, sei que é difícil. Vem comigo! Muito bom, hein? Olha ele! Olha ele aí, muito bom! Salve de palmas pra você, rapaz! Olha! Muito bom! Isso aí, meu irmão, relaxa. Agora é o seguinte, vem comigo. Boa aí! Agora a sua série é o seguinte. Você vai na obra aqui do lado, o vizinho do lado, você vai pegar emprestado duas latas de tinta, tá? Mas sem eles verem, né? Já tá tudo avisado. Agora é o seguinte, já tô vendo esse abdômen crescendo, rapaz! Os gominhos, os gominhos! O gominho! Faz pra mim que eu gosto de ver, vai! Ai, discípulo! Ai, discípulo! Vocês duas aqui, que eu vi vocês duas entrando, hein? Você vai malhar a Kelly aqui, o meu ombro, as minhas costas. E você, doutora Márcia, os meus pés? Mas nem morta, querido! Eu não encosto! Eba! Bem feito! É castigo! Querido, escuta uma coisinha! Eu não encosto em pé! Até o meu eu evito! Então inverte, vai! Eba! Adoro pé! Uma vez eu achei na internet um pack de pezinho do Luan Santana! Ai, que velho! Ai, que maravilha! Ai, que maravilha! Tá demais, meu irmão! Agora é o seguinte, vamos tapar todos esses infiltrações daqui das paredes! Vocês três, quando acabar aqui, vocês vão fazer massagem nos meus cabelos! Ô, Miltinho, ô, Miltinho, qual é? Querido, quando você tava indo com o amendoim, eu voltei comendo a paçoca, tá? Isso é golpe! Foi? É! Você sabe muito bem que eu só topei participar dessa palhaçada porque você disse que quando acabar, sua história é morta e acabada! E você me seduziu com essas duas palavras! Bem, cara, já te pedi 50 coisas! Você não tá morta e acabada? Tô! Então, me agradeço! Obrigado! É isso mesmo, Leroy Milton! Vamos lá! A gente vai acabar com essa história de malhação brasileira! Você quer que eu acabe? Peraí, deixa eu pensar! Hum, eu não vou acabar! Não, não vou acabar! Atenção! Vamos consertar os aparelhos velhos! Não, não, não! Eu não vou fazer isso! Eu não vou fazer isso! É, é, é... Eu não quero! Eu não ligo! Tô nem aí pra você! Tá? Vamos aqui! Você não vai fazer parte aqui dos gostosos, tá? Vou centrar tudo nos dois aqui! É o seguinte, vocês dois agora trabalham em dobro! Hã? Então diz aí! É peixe, gaiato e mundo abrir!